Salvador recebeu pela sexta vez a Expo ISP Expedição. O evento, reconhecido nacionalmente, trouxe aqui para o Grand Hotel de Estela Mares grandes novidades para o mercado regional. Nosso repórter Paulo Silva acompanhou tudo de pertinho e vai contar para a gente agora. É isso, Milani. Acompanhamos aqui os profissionais, as empresas e especialistas no setor que apresentaram as principais tendências e novidades desse mercado tão promissor. Foram diversos provedores de internet e operadoras regionais do Brasil que se conectaram na Expo ISP, gerando novos negócios e fortalecendo os setores de mercado de comunicações. É um evento muito importante para o setor de provedores de internet. São aqueles provedores que levam a internet não só para as empresas, mas também para as residências. E aqui o provedor local tem a oportunidade de conhecer fornecedores, de conhecer novas tecnologias, novas tendências, assistir palestras, se atualizar para levar isso para dentro da sua empresa. Para Alex Mota, essa foi uma excelente oportunidade de conhecimento e novos negócios para implementos em sua empresa. Esse evento sempre vem agregar conhecimento, parcerias com as empresas, a Uzi Telecom mesmo, uma grande parceira da Speed Wireless, há anos a gente vem trabalhando junto. Salvador ainda é um pouco limitado em relação a esses eventos, comparada com São Paulo, que é a grande capital, outras que eu vejo. Mas quem está interessado em procurar alternativas, parcerias novas, aqui é um evento onde você pode estar encontrando tudo isso. Segundo Silvia Carini, gerente de uma provedora de internet que atende alguns bairros de Salvador, a demanda por banda larga de qualidade tem aumentado e sua empresa precisa estar preparada. Esse evento faz uma expansão nos negócios, garantindo também um conhecimento muito grande para quem é da área que tem interesse. A Uzi Telecom é um grande parceiro também, é importante a gente dar uma passadinha na Uzi. André Costa é um cara íncone que a gente admira muito nessa trajetória dos pequenos provedores, como a Valéria Net, hoje, VNTF+. Para nós, da Celete, é muito importante estar aqui. A gente representa a Huawei, que é o maior fabricante de telecomunicações do mundo. Eu, na semana passada, aliás, duas semanas atrás, estava na Tailândia, junto com uma das maiores operadoras e tendências globais de conectividade, de banda larga, de receita para os provedores. E a gente está trazendo essas novidades do mundo aqui para Salvador, para o cara que está conectando todo mundo, que está passando a fibra, que está trazendo a internet, que é uma coisa que todo mundo precisa, com as tendências novas, do melhor jeito, no menor custo, e para as empresas, para os provedores, também enxergarem, além só da fibra, coisas novas. O Wi-Fi 6, o streaming, e essa é a minha palestra. E para nós é uma honra estar aqui em Salvador, essa terra maravilhosa, trazendo as tecnologias para quem está ali na ponta, fazendo o trabalho duro. Além de especialistas para atender todas as demandas técnicas ao provedor, o evento apresentou suporte e orientação jurídica. Juridicamente falando, há alguns aspectos que a gente tem que considerar. Por exemplo, aquilo que a legislação traz para o dia a dia do provedor, como forma dele se manter legalizado, como forma dele se manter atualizado, acerca daquilo que está ocorrendo nas transformações, ou mesmo no próprio direito digital. Então daí a gente deriva esses dois pontos como importantes, no que diz respeito à realização de um evento como esse aqui na nossa cidade. É a sexta vez que a Starts Produções vem realizar o evento aqui em Salvador. Salvador é uma excelente praça, tendo em vista que o mercado aqui só cresce, só avança. O sucesso do evento aqui é graças às nossas excelentes parcerias também, tanto os nossos expositores quanto os nossos visitantes, que aderem ao evento, ao modelo do nosso evento, e ver que aqui são as melhores oportunidades que tem no mercado. O provedor de internet, quando ele sai dessa feira, ele não leva só pra dentro do case dele, ele leva pro seu assinante final, né? Que por muitas das vezes o cara que veio aqui nessa feira, ele tá levando novidade pra 3, 4, 5, 10, 50 mil pessoas. Então, essa é a importância dessa feira, né? Que foi a ESCO ST. Que foi a ESCO ST. E aí